Como é que é pessoal? Estamos de volta em Episódio 87 aqui do nosso save do Southampton e já estamos no dia de jogo com o Swans e já me sinto melhor pessoal já... ainda tenho aqui um pouco de pingue no nariz mas já me sinto bastante melhor e já vai haver stream, neste caso ontem... ontem vai haver stream e já estamos então aqui no nosso jogo, fiz aqui algumas alterações no nosso Wans nomeadamente... não, não fiz, ai fiz, fiz, no ataque, o Pereira vou meter o Pereira ao invés de Luiz Henrique nos convocados decidi finalmente meter o Bertrand à venda, estou farto do homem Bertrand à venda e convocuei o Efestatio era para convocar o James Taylor, mas o James Taylor estava a 75% tinha acabado de jogar, convocuei o defesa direito outro jogador que meti à venda, o Jovan Nizic infelizmente não vamos fazer lucro com isto porque é que ele metiu à venda? Porque ele não tem licença de trabalho ele não é convocado à seleção, não tem licença de trabalho não vai dar para manter, vamos fazer uma tentativa já houve promessa, eu dei aqui, eu ofereci o homem contrato, olha lá, ele quer contrato, ok, muito interessado quanto é que ele está a receber? 75% está a receber bastante, curto o cabelo do agente dele vamos dar-lhe 75% outra vez, olha lá, não pede muito 140, 75% ou não? 75%, olha lá, mantenho mesmo, mantenho mesmo olha, manteve, olha, se ele renovar e se tiver cláusula é muito bom, é muito bom mesmo temos 21 aninhos para renovar, temos aqui também novidades das transferências já confirmamos o Liber Areas, não tem é a coisa a licença de trabalho, vai ter que ser apostado, bem tem 17 anos, 1,5 milhão é uma promessa outro jogador que está em contrato é o Aymar Zakuani decidi trazer o homem, também tem 17 anos, vai nos custar 6.250 6 mil não, 6 milhões, 250 e se for é para adaptar aqui a lateral a lateral direita, vamos ver como é que corre, tem 17 anos, tem que ter potencial tem uma boa ficha, gosto de ficha de gajo, não tem assim contras assim coesitos, é, bem, vamos então avançar aqui para a nossa partida a jogar contra o Swansea, o Rui Pedro já está verde clarinho e o Ciaslo está verde escuro, na adaptabilidade à posição pode ser bom? o senhor pode não parar logo, pode não parar logo bem, vamos estar aqui para continuar onde pararam, exatamente viemos de uma vitória fora com o Dortmund na pequena grande vitória, não estava à espera de ganhar, mas foi uma grande vitória vamos lá, aí está, arranca, olha o Jorge, senhor Jorge, ficha central, sou eu, olha o Jorge, bora lá vamos lá equipa, temos estado muito bem, no campeonato não tão bem mas mesmo assim estamos em quinto, temos perdido ali alguns joguinhos se não tivéssemos perdido aqueles joguinhos ali da, da Pixota, da Xaxa olha que estávamos em primeiro lance para eles parece, vai, 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 chegas primeiro, não chega olha o Guides, Gonçalo Guides, ganda Guedes, ganda Guedes a falhar, anda Pereira, calma Pereira, isso o Clázia estava a falar do Ciaslo, o Clázia também já está verde escurinho, a média ofensiva ele está adaptado bem, para acaso é versátil mesmo com 28 anos, está adaptado bem ao rolo, isto é importante é importante nós termos os jogadores flexíveis, é com muitos rolos e pronto, eles alixaram-nos o target, logo quando eu não trago defesa esquerda é quando nos começam a lixar os homens bem, vamos lá, intervalo vamos lá ganhar isto equipa, vamos lá ganhar isto vocês conseguem ganhar, bora lá, tenho fé tenho fé e tenho fé bora lá, vamos lá ganhar isto vamos lá ganhar isto equipa, não custa nada aí está a Adger joga ali com o Cedric, caramba calma, vamos ter calma vamos ter calma aqui Pereira não está a ser não está a ter assim um jogo muito conseguido aí está, ponta pé vai Slatery ainda é nossa calma target, calma bem jogado Jesus que quantidade de homens que temos ali no meio vem vem anda ainda mexe, calma caraças não digam que esteja contra-ataque para eles poça era mal demais se fosse contra-ataque para eles e vai ser e vai ser meu deus iiii Gonçalo Guedes de grande da Billy grande da defesa do Billy foi mesmo contra-ataque para eles poça bem anda anda é nossa vamos contra-ataque agora nós anda Pereira calma Pereira isso, bem jogado vai Cedric anda Cedric agora no nosso ataque vai cruza não consegue agora é contra-ataque para eles bem isto é jogo de parada e resposta pelos mistos não interrompeu ali vamos lá equipa vamos lá equipa pedir criatividade está estou sentindo que a equipa não está a ter outra coisa precisamos de criatividade 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 vamos lá Danny Baker aqui é o Danny Baker como é que ele está aqui meio defensivo bem 70 minutos vamos fazer aqui algumas alterações vai sair o Pereira não tive uma boa exibição vai entrar Luiz Henrique aí está o homem é para já vou só meter o Luiz Henrique bora lá anda lá Luizinho anda lá Luizinho vamos fazer aqui mais umas alterações é que o problema é que eu não tenho ninguém para o target bem vamos meter o target pelo Tom Linde se não vais jogar João Gomes ali não é o melhor não não vai nada o target vai ter que aguentar muita pena minha mas vais ter que aguentar vamos tirar o Slater e meter o Shane Lawrence e ou a Sun não querem não querem não querem não querem não querem o que é que eu posso fazer o Sandrick pode chegar à esquerda não não me dava jeito nenhum meter ali o João Gomes vou só meter para já o Shane Lawrence tem que só meter a mentalidade atacante não esquecer vamos lá equipa vamos lá equipa fogo empatar em casa com o Swans e é que não que mau resultado poço eu estou aqui a tafegar com esta camisola ai bem vamos mesmo tirar o target vai ter que ser vai entrar Tom Linde se não vai para ali o João Gomes e sobrecarregar arriscar mais vamos lá procurar uma equipa vai ter que ser vai ter que ser meter o jogo ao menos ali vamos empatar em casa ufff que mau resultado uma vitória em Dortmund depois chegam-me em casa e empatam meu Deus a equipa não pode tínhamos que ganhar este jogo tínhamos que ganhar este jogo este jogo éramos obrigados a ganhar bem tivemos aqui um empate olha o sorrisinho da picanha uuuu o sorrisinho da picanha pessoal uuuu nós já voltámos então para o sorteiozinho da picanha esqueci muito de perguntar quem é que acham que vai ser o nosso adversário vai ser alguém alguém vai ser bem nós já voltámos para o sorteio da picanha e depois vamos ter aqui um jogo com o Sheffield e também com esse time são os próximos adversários já voltámos já estamos de regresso malta sorteio daqui da picanha ai ficou bem bom bem vamos lá vamos aqui ao sorteio quem é que nos pode sair então já tínhamos recapitulado mas vamos recapitulado outra vez Arsenal Leverkusen Manchester United Real Madrid Porto Roma e Tottenham não pode ser o Dortmund porque ficou no nosso grupo vamos ver então aqui o que é que nos vai sair Real Madrid querem ver? Real Madrid meu Deus quem é que eles têm? Pai Ronaldo e Ronaldo e Bale e João Mário e Camantra eles jogam num eles jogam num eles jogam num 4, 2, 3, 1 ok mas temos um até peço desculpa pô isto está até me deu sono sair o Real Madrid bem depois temos o Roma Barcelona o Arsenal Bayern o Leverkusen o Manchester o Porto o Dortmund o Dortmund o Dortmund o Celtic hum pedindo de centro calhar do Celtic porque é que o Celtic ficou à frente do Real? não estou para perceber bem pessoal está aqui então efetuado o sorteio da picanha nós já voltamos aqui com o jogo com o Sheffield vamos ao Sheffield United fora até já já estamos então de regresso pessoal o jogo com o Sheffield fiz então uma ligeira alteração Luiz Henrique para o lugar do Pereira Pereira volta a banco já confirmamos também a transferência do Zakuani Zakuani e depois tivemos a má notícia não foi o sorteio da picanha realmente vamos ao Bernabéu para arrancar bem agora o que nos importa pessoal temos que fazer aqui uma vitória ao Sheffield o Sheffield que está em não faço a mínima tem com o dar tem com o dar décimo sétimo está muito mal classificado bem qual é a coisa que não perdeu bem continuamos estamos ganhamos um ponto aos gajos só estamos a 5 do primeiro está meio equilibrado este ano no campeonato bem bora lá 5 pontinhos do primeiro lugar isto ainda dá para ambicionar ali um pouco o título vai ser complicado mas ainda podemos ambicionar o que é que eu vou dizer a equipa vamos lá vamos ganhar é mesmo isto é mesmo isto é palestra vamos lá ganhar vamos lá ganhar eu mudei o treino o foco de movimento atacante para posicionamento defensivo porque estamos a sofrer muitos golos estamos a conceder muitos ataques ao adversário e são por erros da nossa equipa por isso vamos nos focar durante algum tempo no posicionamento defensivo para a equipa ser coesa deve-se começar de trás para a frente ser coesos atrás para depois sermos eficazes à frente vamos lá com calma a equipa com calma a equipa olha o excuse e os gajos vão conseguir furar como sempre olha para isto tanto homem ninguém tira a bola o gajo passa vem defender o Billy Brown e vai na recarga e marcam eles ah pá é isto que é sério meu eles estão ali a mastigar o lance dois homens em cima não tiram o raio da bola por que razão não? olha para isto sempre dois homens em cima o gajo lá sabe como é que finta o gajo deve ter para finta 1 não em finta 14 é jeitocinho é jeitocinho isto é gostado fogo as nossas defesas foram ali comidos completamente vamos lá equipa vamos lá equipa vamos lá isto é muito mal está a perder que o chefe ele é muito mal vamos lá equipa e equipa não reaja vamos lá já dá para fazer outra palestra mostrar alguma garra vamos lá equipa fogo reagir equipa reagir aí está livre venha calma Slatery isso bem jogado vai Luís é tentar tentar puxar os gajos tentar obrigar os gajos a subir as linhas isso eles já estão a subir as linhas venga anda abertura anda mete na xixa e penalti penalti claríssimo e eu vi mão na bola foi forçado o que? foi mão na bola e empurraram o Luís Henrique uma coisa foi foi um penalti só que interessa não pode é falhar se Luís falha meu Deus oh Luís não podes falhar isto pá não podes falhar isto Luís goló não falha Luís Henrique está feita a igualdade vamos lá equipa vamos lá equipa e agora concentrar marcámos o gol é concentrar temos que continuar vamos lá equipa vamos lá equipinha vamos lá equipinha isto não custa nada isto não custa nada bem o Rui Pedro está um pouco apagadito ainda avançado de sombra é pá é um rol realmente um pouco de demanding em Inglaterra parece que o avançado de sombra passa um bocado despercebido o avançado de sombra em Inglaterra em Espanha parece que corre melhor o avançado de sombra agora ainda podemos ganhar isto continue a trabalhar vamos lá equipa tenho fé tenho fé pá não podemos a empatar empatar é que não nem perder perder ainda pior vamos lá equipa olha o Arsenal está empatado precisa ali uma expulsão o Arsenal o Chelsea também está a ganhar somos obrigados a ganhar bora lá equipa temos a obrigação de ganhar eu vou fazer aqui uma alteração vai ser se Agile vai entrar o Limnius vamos meter o Limnius vamos lá meu Dmitri 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 Limnius isto é ele vai ser amarelo ali para o Océtrico não é? vamos lá equipa vamos lá poder mais vou ter que mesmo utilizar a palestra do pedir mais vamos lá equipa target e o Cedric estão todos rotos vamos lá a mentalidade atacante vamos lá para a frente aqui vamos lá para a frente bem vou tirar o Cedric vou meter o F-Estátil pá eu não queria tirar o target eu vou tirar é o Presland e vou meter o G Rodrigues o Limnius ali G Rodrigues ali exatamente G Rodrigues tem boa boa visão de jogo tenho 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 tanto como o Rui Pedro é G Rodrigues ali vamos lá este é o tudo por tudo jogar com o Limnius ali no meio campo já é um pouco tudo por tudo nos cantos já não tenho ai tenho o Slater está em campo por isto a bola gaspa a bola parada sobrecarregar arriscar mais bem mais um empate é que não a equipa mais um empate é que não a equipa nós estamos bem na picanha e depois chegamos ao campeonato e é isto não ganhamos um jogo no campeonato é que a equipa não está a jogar mal mas não ganhamos um rei do jogo no campeonato é uma coisa incrível e acaba mais um empate opa assim estamos a andar para trás a equipa assim estamos a andar para trás então equipa 6º lugar 29 já estamos outra vez a 6 do primeiro que é o Chelsea o Arsenal empatou em casa com o Watford o Arsenal também não está a fazer boa campanha mas o pessoal isto é muito a mal empatar aqui bem temos aqui um próximo jogo West Ham em casa nós já voltamos já estamos de regresso malta soltando-te no West Ham temos que ganhar pousar 2 empates seguidos para o campeonato é que não pode ser não podemos estar aqui em modo Carlos Brito temos que desempancar se repararem nos últimos 6 jogos empatamos 4 isto é muito mal é que não estamos a fazer mais exibições e depois ganhamos aqui um jogo importantíssimo ao Dortmund fora não estamos a perder mas também não estamos a ganhar fiz aqui algumas alterações a delgadilho de regresso o Klazi nem convocado vai ser nem vamos convocar aqui o Klazi e de resto vou manter o mesmo Angus tudo igual vou só é meter o Tom Linson em vez do Pirocas e vamos lá e vai jogar o F-Statio porque o Cedric está suspenso já não me lembro licença-fogo está mal o Cedric a suspensão do Cedric vai dar ali a oportunidade ao nosso puto F-Statio e convocamos o James Teller o James Teller já está com um bocadinho vamos então avançar aqui temos que ganhar este jogo sem qualquer problema eu tenho que ser duro com a equipa acabou a a papa seca vamo lá ser duro com a equipa temos que ganhar isto vamo lá equipa vamo lá bem calma calma Tom Linson não desmoraliza não desmoraliza não desmoraliza ai está Christopher Rager joga com o F-Statio F-Statio para Delgadilho bem Delgadilho para Presland grande abertura vai F-Statio cruza Luís agora sim agora sim está feito um a zero vamo lá equipa é isto que eu quero é isto que eu quero sempre para dar sempre para britar vamo lá vamo lá vamo lá um a zero vamo lá equipa neste momento a equipa está a jogar bem não está a conceder ataques quer dizer por acaso até concedeu aqui um está a conceder mais vamos ter a equipa a concentrar vamos pedir a equipa a concentração que o trabalho ainda não está feito quero que procurem um segundo golo é muito importante fazermos um segundo golo vamo lá equipa vamo lá equipa vem o target fica logo todo roto já está a 67 o target meu Deus aí está intervalo ainda há espaço para melhorar aqui não é não é manter o resultado é melhorar quero mais muito mais vamo está mas estou estou batante estou batante estou batante estou bastante satisfeito com com o desempenho para já da equipa estou bastante satisfeito podemos estar a fazer melhor obviamente é o West Ham estou em 19º olha está a target anda bem jogado para a Adger vem Adger para target bem cuidado cuidado ainda está e o que era um grande golo vai ao posto era grande golo ou era mais uma ao posto bem gomes bem bem anda lá Slaytri Rui Pedro aí está Rui Pedro aparecer e o Noble vai para a rua tem que ir para a rua falta por trás tem que ir para a rua vamo lá sequência do Libre aí está F-Statiu não conseguiu bem se sofríamos o golo agora com menos um com mais um digo e com eles com menos um já não era a primeira vez nem vai ser a última não é olha aí está ai nossa calma calma não caga isso sai a jogar cagada e gol falhou ai mas que cagada equipa mas que cagada equipa concentrar a equipa fogo que cagada bem vamos fazer aqui a primeira alteração vai se mate o target vai entrar James Taylor aí está o homem James Taylor cá está ele vamo lá entra aqui o James Taylorzinho bora lá equipa bora lá Jameszinho guinda James guinda James eu confio no James vamos fazer aqui só estamos a ganhar um zero isto é um resultado muito perigoso vai ser Delgadilho vai entrar Límius e vai ser Rui Pedro vai entrar a Jay Rodrigues vamos mudar ali estas duas peças ofensivas vamo lá o Jay Rodrigues costuma entrar muito bem a avançar de sombra pode ser que entre outra vez bem a avançar de sombra vamos pedir aqui cuidados recuperados agora a defesa aí está Slatery iiii que defesa do Stankovic 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 1.0 bem vamos dar aqui a batom um bom trabalho foi um bom trabalho sim senhor e um bom natal não foi um bom trabalho estou satisfeito e e prontos e prontos pessoal com esta vitória continuamos no 6º lugar não continuamos nada vamos esperar aqui as utilizações esperem aí o que temos aqui o Arsenal ganhou o Chelsea perdeu o Tottenham perdeu em casa o City empatou olááááááááááááááaááááááá e o todo acho que eram só estas peças do Liverpool e o Chelsea defrontaram-se e com isto saltámos para 5º 5º lugar ei hiiii não era pra continuar não era pra continuar Bem pessoal estamos em 5º lugar vamos jogar com o City no próximo episodio espero que tenham gostado espero que gostem de divertir portem-se bem e fui